A bancada do PT está no Congresso Nacional para fazer oposição ao Bolsonaro. O Bolsonaro está destruindo o país, está tirando os direitos da população brasileira, acabando com a economia e tirando a esperança do povo. Então a nossa tarefa é fazer oposição e trabalhar o fora Bolsonaro. Mas isso tem que estar linkado com os movimentos sociais, com a sociedade. Então nós precisamos ser a expressão da sociedade aqui no Congresso Nacional. Além disso, o Partido dos Trabalhadores, a sua bancada, tem uma tarefa para denunciar toda a farsa que foi feita contra a esquerda, contra o PT, inclusive a inviabilização do Lula poder ter sido nosso candidato e ao mesmo tempo a luta pela liberdade plena política dos direitos do presidente Lula. Nós precisamos andar com o Haddad pelo país afora para trabalhar o plano de reconstrução e transformação do Brasil. E o Haddad está fazendo esse trabalho maravilhosamente, conversando com o povo, com as entidades, para nós voltarmos a ter esperança e políticas de desenvolvimento de respeito ao nosso país que está sendo entregue. E esta bancada, ela precisa estar vinculada às pautas do povo. E nesse momento, é vacina para o povo nessa pandemia, nesse colapso em que o Bolsonaro colocou o povo brasileiro. Nós precisamos ter renda emergencial no momento em que a economia não funciona, também por essa política que leva ao descaso com quem empreende. E ao mesmo tempo, nós termos emprego, proteção ao trabalho e políticas de sustentabilidade, sem esses preços elevados em todas as áreas, da comida e também dos combustíveis, gás, cozinha, energia. Essa é a tarefa do PT, vinculado com o povo e aqui fazendo oposição ao Bolsonaro. Então, vamos lá.